O programa 9 minutos de hoje nós damos continuidade a entrevista com o especialista em segurança pública, ex-secretário de segurança pública, ex-secretário de justiça, ex-comandante geral da polícia militar do Espírito Santo, o coronel Luiz Sérgio Aurique. Coronel, ontem o senhor estava explicando a respeito do cuidado que se tem que ter na discussão dessa questão das polícias, do que precisa mudar, e a princípio advertindo a necessidade de cautela no exame da proposta de unificação das polícias. E o senhor mencionou a questão de cartórios. Que cartórios o senhor estava se referindo? Não, é o seguinte, no Brasil de hoje, nós temos o interesse da população, às vezes o interesse da população, centrada na mão de determinadas instituições. Quer dizer, quem é que apura o crime? É privativo. Quem apura o crime é o delegado de polícia. É constitucional, é um direito. Quem faz a polícia ostensiva é a polícia militar. Na prática, quando você olha as coisas aí, está todo mundo uniformizado, a tal polícia ostensiva, há muito tempo, já foi para o Vinagre. É todo mundo uniformizado. E eu acho que está certo, eu acho que todos que podem ajudar a prevenir, a criar a sensação de segurança, porque o uniforme gera isso, tem que estar, não tem nada de ser privilégio de ninguém. Alguns crimes que a sociedade brasileira tem enfrentado com dificuldade, entre eles, eu vou dizer um claramente, o tráfico de droga, o tráfico de armas, que exigem quadrilhas organizadas atuando, você poderia estender a competência, além da prevenção, além da investigação, de processá-lo, de fazer o inquérito, de fazer a apuração e encaminhar à justiça. Você dar a essas duas polícias uma competência bem definida, porque seria até um momento para o amanhã você ter uma polícia única. As duas polícias atuando, é lógico que cada uma dentro da sua competência estabelecida, por lei, bem definida. E no futuro você ter as polícias, qual é que funciona, qual o sistema que funciona melhor. Porque como eu disse a você ontem, a situação de militar, da polícia militar no Brasil, é de investidura, não é de ideologia. Então, se você tem um sistema de organização que tem investidura militar, é o problema de você tê-la organizada, com disciplina, hierarquia, etc. A meu ver, é o melhor sistema para você funcionar homens armados, que tem competência de prender, apurar, conduzir, etc. Mas a sociedade pode, em determinada discussão, que tem que ser uma discussão ampla, achar que tem que ser civil ou investidura militar. Todo mundo civil, não tem problema. A academia em que eu me formei oficial da polícia militar, a polícia sequer se chamava polícia militar. Chamava-se Força Pública. Força Pública do Estado de São Paulo. Posteriormente, é que ela, para unificar todo mundo, ela entrou nesse termo de polícia militar. Até hoje, a polícia militar do Rio Grande do Sul chama-se Brigada Militar. Você tem que dar às polícias mais condições delas enfrentarem o crime que está aí. E me parece, claramente, que nós estamos aumentando a quantidade de violência, etc. Isso, pensar em ter uma polícia única, depois que você estiver, pelo menos, empatado, você sentar com as polícias. Como é que você vai fazer isso, a correspondência desses cargos? Porque, nessa PEC, eles falam em carreira única, polícia única com carreira única. É muito complicado. Fazer equivalência dos cargos. Não, você acabar com duas que são hierarquizadas, porque ambas são hierarquizadas, né? Meio diferente, mas são. Uma tem delegado, escrivão, investigador, agente. A outra tem coronel, major, capitão, soldado, sargento. Você pegar isso e dizer que daqui para frente você tem uma carreira única. O problema do acesso dessas pessoas às suas carreiras dentro da polícia, elas são diferentes. São concursos diferentes, né? As pessoas vão ter que fazer um novo concurso. A nova polícia, todo mundo num pacote, todo mundo fazendo um novo concurso. Como é que você vai preservar o direito dessas pessoas? É uma discussão muito complexa. Mas, nesse momento de dificuldade, seria bom preservar as polícias, ambas, e ampliar a capacidade delas no enfrentamento. Quebrar os conflitos. Nós estamos tendo conflitos aí, a gente vê isso com clareira. O coronel, a gente não está precisando de alguns exemplos vindo de cima, não. Por exemplo, o senhor falou dos carabineres, me parece, que atuam na Itália junto com a polícia de finanças. Polícia de finanças prende o quê? Os corruptos, né? Prende o pessoal que dizia dinheiro público. É, sonegação, essas coisas lá, eles têm uma polícia de finanças. Deu prejuízo ao Estado, etc. Eles têm essa polícia lá na Itália, é militar. Não, porque aqui no Brasil, se você começar a instituir penas gravíssimas e rigorosíssimas para os crimes caracterizados como corrupção, ou seja, quando se prende as ratazanas, inibe a camundongada toda, né? Com certeza. Olha, nós temos... Não passa pela... A princípio, né? Não passa pela polícia esse quadro, nem da polícia civil, nem da polícia do Estado, nem da polícia federal, nem uma das polícias. Esse quadro que estão vivendo no Brasil de criminalidade, né? As raízes desse problema, a polícia é parte, porque como brasileiro nós estamos dentro desse contexto, e vítima desse processo, né? Porque os policiais estão sendo assassinados aí em São Paulo, no Espírito Santo, ontem mesmo assassinaram um agente de presídio em Colatina. E pela matéria, é claro que ele foi assassinado em razão da função dele de agente penitenciário. Tem que começar a se prender quem comete crimes contra o Estado e botar na cadeia. Porque só prender, só abrir processo e o processo rolar há 20, 30 anos, não resolve. Parece que a PEC do senador Lindenberg faria, fala a respeito também de uma orientação municipalista na segurança. O senhor, como é que o senhor vê essa questão? Primeiro porque, na verdade, essa questão do municipalismo tem que se entranhar mais na nossa cultura, porque a gente, na verdade, nasce, morre, nasce, vive e morre no município, né? Estrada é meio que uma abstração jurídica. Eu sou plenamente favorável a que o município, se puder, tenha sua polícia. Eu vou dar um exemplo da França. Na França, se a cidade pequena, se ela não tem condições de ter a polícia, o Estado francês bota uma fração do gendarme lá para fazer o serviço para ela. Quer dizer, você tem até um limite, porque às vezes você é um município que não tem condições de bancar esse serviço. Aí que o Estado cubra aquele município ali. Porque você tira o grande peso e o grande área de tensão na polícia militar, é a base da polícia militar que é muito grande, que você tem que fazer policiamento ostensivo, e ali pesa o salário, né? E você não pode diferenciar a corporação. Se você começar a fazer salários diferenciados, valores, favorecer um grupo, você joga a instituição num conflito sem precedentes. Você tem que tratar com igualdade. Quanto menos tiver, melhor, mas você tem uma quantidade que você precisa ter. Se o município entra, e nós, no governo de Luiz Paulo Lucas, nós fizemos a guarda municipal para Vitória. E na época, conversando com o governador do Estado, nós dissemos, olha, vamos colocar uns mil guardas aqui, de forma que a gente diminua o efetivo da polícia militar em torno de mil, que aí favorece o Estado... Libera para outras áreas. Para as outras áreas e melhorar a divisão do bolo para ter um salário melhor na base da polícia militar. Porque o homem da polícia militar hoje, o soldado, que eu não gosto nem de usar a expressão, acho que a melhor expressão seria o policial militar, ele não é mais o soldado do tempo do tenente Auri, que é há 50 anos atrás. Esse homem hoje é um homem profissionalizado, de melhor nível educacional, cultural, e com missão no meio da sociedade individual. Nós trabalhávamos muito no coletivo, era o tenente com o pelotão atrás, para proteger uma determinada área, fazer uma blitz. Hoje, não, ele trabalha dando uma viatura sozinha, sozinho, ali ele decide, ali ele vê o problema, ele pede socorro, ele decide. Esse homem, com um salário muito baixo, ele fica desqualificado, se sente desprestigiado. E o município tem lá a sua quantidade de policiamento. Onde está o guarda municipal? Não precisa ter um soldado da polícia militar, ele tem que estar lá, o guarda municipal, armado, protegendo a guarda. Investido no poder de polícia. Lógico, investido no poder de polícia. Não proteger o patrimônio. Mas, mais duas questões que eu quero colocar para o senhor, coronel. O senhor falou, o senhor respondeu. O senhor é contra o reajuste diferenciado, como aconteceu agora, inclusive. O senhor ofereceu um reajuste para a base e um reajuste diferenciado para oficialato. Não, eu sou contra. Eu fui contra a mudança do regime salarial da Polícia Militar. Foi um erro, um erro que está pesando dentro da corporação. A Polícia Militar hoje tem vários salários, incrivelmente, vários salários para menos postos ou mesmo graduações. Isso é um grande equívoco. E quando chegou agora, quando for dar um reajuste agora recentemente, deram um reajuste diferenciado para cima e para baixo. Lógico, todo mundo carregando uma cruz enorme, que é a violência que está aí. E o companheiro que está embaixo, carregando, às vezes, a cruz mais pesada, você não pode fazer isso. Você comete um erro, você quebra a disciplina, você quebra o ambiente em que você enfrenta o crime. Você tem que ser amigo do cara que está do seu lado. Você tem que ser companheiro, porque a hierarquia é que é um comando, você tem que ter capacidade. Mas aquela pessoa tem que ter respeito a você. Quando houve aí, quando aflorou aí, eu não diria a denúncia, mas a informação de que policiais militares estavam fazendo bico, o Ministério Público, pelo menos pessoas do Ministério Público, saíram em defesa do direito desses policiais fazerem bico para complementar a renda ou soldo. Como é que você vê isso? Eu sou favorável. Eu acho, eu vou mais além, eu acho que qualquer um, dentro do seu espaço que ele tem de folga, ele pode trabalhar em qualquer coisa, ele não pode praticar crime. Você não pode considerar que ele esteja na frente de um supermercado uniformizado. Eu acho que ele, o Estado não pode dar mais aquelas duas horas dele, que pesa o Estado. Ora, se o supermercado quer dar as duas horas a ele lá e quem tinha que estar lá na frente do supermercado tinha que ser um policial pago pelo Estado, ora, por que não ter uma legislação que permita isso? Agora, você não pode botar ela para trabalhar de graça e ele tem que estar lá dentro de uma legislação, que se ele for vítima de uma violência ali, no exercício de uma atividade policial que ele está fazendo, mesmo com caráter privado, ele não seja destruído familiarmente, etc, etc, como tem acontecido. São coisas que tem que se fazer legislação bem feitas, que funciona no mundo inteiro. Isso não é privilégio de Brasil, não. Finalizando, coronel, há uma questão da sociedade também que passa também, talvez, resquícios de uma associação da instituição com o regime militar, a questão da arbitrariedade. Às vezes, se suspeita que o regulamento seja frouxo porque é contaminado de uma leniência, de um corporativismo. Qual o tratamento que você acha que é devido e é justo aplicar nesse caso, constatada a arbitrariedade policial? Bom, tem duas posições que eu vou juntar a essa sua, que é muito questionada. O problema dos direitos humanos, achando que o policial militar sofre um treinamento profissional que colide com os direitos humanos, que é uma inverdade, é um mito. Os policiais são treinados permanentemente. Acho que poucos funcionários públicos têm treinamento permanente, como tem a polícia militar. A oficialidade da polícia militar jovem, hoje, é a da polícia comunitária, é a que está dentro das comunidades. É uma coisa bonita o trabalho que a polícia militar faz com jovens com problema de droga, né? Mas o regulamento tem que ser severo. Homens armados que têm o direito de prender, eles têm que estar sob o controle severo do Estado. Tem que ser com um regime severo. Tem um ditado que se fala no meio policial que força armada sem controle é instrumento de opressão. Você não pode ter. A polícia, em tempo de paz, é a maior força armada que o Estado tem. Até porque o Exército está lá, mas ele está em, como diz o outro, em QAP, ele está de previsão. Quem está à frente do combate efetivo é o policial armado. E hoje a polícia está armada igual um Exército, de fuzil, metralhador, porque o crime está nessa dimensão. Tem que se igualar. Este homem tem que estar com um controle efetivo. Não pode se frouxar regulamento, disciplinar, porque senão você perde o controle de ambas polícias. Agradeço muito, coronel, a sua disponibilidade de estar conosco aqui falando a respeito desse assunto. Com certeza, a gente acha que a gente está antecipando uma discussão que vai ser inevitável, né? É, eu acho bom que seja discutido, porque ninguém é dono da verdade. Agora, a história, o brasileiro não gosta de história, né? E memória histórica de brasileiro é uma tragédia. Tem que olhar a história de tudo. Tem que ver lá o que aconteceu, o que é ver a verdade, ter cuidado com a política ideológica, porque a Polícia Militar é um patrimônio do povo do Espírito Santo e de todos os estados. Bem, nós contamos em nove minutos com a presença do especialista em segurança, ex-secretário de segurança, ex-secretário de justiça, ex-comandante da Polícia Militar, Luiz Sérgio Aurique. Até já. Sou passageiro do tempo Tentando entender Tentando entender Tentando entender